Eu joguei o Dead Rising Deluxe Remastered e eu só tenho uma palavra para descrever esse jogo. Divertido. E é divertido do jeito que videogame tem que ser. Ele é, mano, um humor ácido, violento, simples, mas, mano, muito legal do jeito que era o clássico, tá bom? E aí, meus queridos, eu sou o Patife e a Capcom me forneceu esse acesso antecipado ao Dead Rising Deluxe Remastered. Ele era limitado até o caso 3, que seria o início do dia 2, mais ou menos, ali que ele inicia. E aí eu tinha que parar de gravar e jogar, mas já é o jogo aqui praticamente na sua versão final. Só que ainda falta polir algumas coisas. De qualquer maneira, como eu joguei o jogo clássico e como eu amo o jogo clássico, cara, eu só posso dizer isso para vocês. Eu estou feliz demais, tá bom? Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho dessa experiência. Eu vou contar já algumas histórias que eu tive explorando o shopping de Willoware com o Frank, né? O fotojornalista Frank. Mas para você que não manja nada do jogo, lembrando, né? Dead Rising já tem vários, né? Então eu acho que o último que saiu foi o 4, 5, eu não lembro. Sempre joguei todos eles, inclusive, grande parte deles tem série aqui no canal. Eu acho que o 2 eu ainda não produziu conteúdo, mas o 3 e o 4, se não me engano, tem conteúdo aqui no canal também. São jogaços e assim como os últimos jogos, o Dead Rising Remastered, Deluxe Remastered, está dublado em português, tá bom? Isso já é um dos motivos pelo qual eu posso dizer para vocês que eu acho que esse era um jogo muito bom para ser remasterizado pela Capcom, tá? Aliás, a Capcom sabe o que está fazendo ultimamente, né? Não dá para negar. Bom, o que acontece? O jogo é mais antigão, se você nunca jogou. Ele é o jogo que iniciou essa franquia maravilhosa de jogos de zumbi, só que ele, cara, precisava assim, né? Dar uma polida melhor, colocar um visual bacana e fazer alguns pequenos ajustes. Então, pequenos ajustes foram feitos na jogabilidade, o que quase chega a me confundir com o remake, tá? Eu só sei que é um remaster porque está no nome, porque o jogo, ele teve essa transferência para essa engine da Capcom, que é a RE Engine, que é a mesma engine que eles usam, por exemplo, no Resident Evil ou no Street Fighter, que é uma engine linda, né? Ela é linda, ela funciona muito bem, artisticamente, ela dá muita liberdade para os artistas. E eles dublaram o jogo e, como eu falei, eles melhoraram algumas ferramentas, como, por exemplo, agora você pode andar mirando e atirar, né? Então, são algumas coisas que são bem legais, juntamente com essa dublagem que está... Mano, a dublagem está fenomenal. Eu acho que melhor do que eu falar a dublagem, eu vou colocar aqui uma cena clássica muito boa desse jogo, que é a primeira cena que é quando as portas do shopping se abrem, né? Eles abrem por causa da Madonna. Mano, melhor do que eu falar, se liga nessa cena. Madonna, onde está minha pequena? Sai da minha frente! Madonna, você viu minha bebezinha? Eu não posso viver se eu não tiver minha cachorrinha perfeita. Cadê minha Madonna? Onde é que ela está? Madonna... Olha! Minha Madonna está lá fora! O que você está fazendo? Olha! O que você está fazendo? Para com isso! ops eu te desculpa! A mamãe vai desculpa! Pega um pouquinho, meu amor! Ah! 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 Então, o jogo pra você que não manja é o seguinte, pensa num mapa legal, tá? Um mapa divertido, entope ele de zumbi e coloca um personagem que pode usar todas as ferramentas ao redor dele pra matar esses zumbis, tá? Esse é Dead Rising. Provavelmente você já assistiu algum filme de zumbi que os personagens ficam presos dentro de um shopping, ou você já se imaginou se você ficasse, rolasse um apocalipse pra onde você ia, né? E aí, resumidamente, é com isso que o jogo brinca, né? Você tá dentro do shopping com um foto jornalista, o Frank, e aí a ideia é que você possa usar todas as ferramentas ao seu redor pra matar os zumbis, né? Pra você investigar casos ali dentro do shopping, mas além disso também conseguir fotos incríveis, tá? E as fotos que você consegue também são necessárias pra você fazer upgrades. Então, como assim? Você pode fazer uma foto divertida, por exemplo, colocando uma cabeça de boneco num zumbi, ou mesmo uma foto dramática de alguém sendo comido, enfim, o cenário, você que vai acabar percebendo ali, puxando a câmera e tirando a foto, a sua foto vai pontuar. E eu acho que esse aí é a viradinha de chave nesse jogo, né? E imagina isso lá na época que ele foi lançado. Então, ele é muito divertido porque você pode usar esse monte de ferramenta, mas além disso você tem essa mecânica de fotografia que é muito fácil, sabe? Ela não é chata, ela é rápida e com isso você pontua pra sua run, né? Então, ele é um jogo com alta rejogabilidade porque todas as vezes que você joga você pode fazer coisas diferentes, mas além de tudo essas fotografias também upam o seu personagem. E além disso tem toda a parte cosmética do jogo, que é você correr atrás de novas skins, novas roupas, enfim. Então, você tem ali, é realmente um parquinho com zumbis, né? E é isso que deixa esse jogo tão legal. Mas aí, se você for pensando, a franquia foi evoluindo, né? Nos últimos Dead Rising, eles colocaram umas ferramentas de você criar suas próprias armas, né? E eles foram abusando. Então, como é a Capcom, eles têm liberdade, por exemplo, de colocar as mãos do Blanca, tá ligado? Você pode sair do Street Fighter, você pode sair dando choque nos inimigos e tal. Só que esse jogo, ele é mais antigo. Então, ele, na verdade, onde tá o charme dele? Onde que ele brilha? Ele é mais simples, mano. Muito mais simples do que os jogos recentes. E aqui não há uma crítica aos jogos recentes e muito menos a ele. Porque eu acho que o charme do Dead Rising, ele tá na simplicidade, né? Nosso personagem, ele é mais travadão. Conforme você vai subindo de nível, você vai ganhando novas habilidades. Eu já tinha acesso a muito disso aqui nessa versão que eu joguei do jogo de teste. E você vai evoluindo o seu personagem, cara. E só a gameplay vai ficando mais fluida pra você fazer na investigação dos casos, pra você lidar com as pessoas. Mas eu acho que o que é legal mesmo é que com essa simplicidade, muita coisa divertida acontece, né? Então, por exemplo, eu vou contar uma história pra vocês. Inclusive, vai estar passando as cenas dessa história enquanto eu estiver falando aqui, tá? Eu encontrei ontem uma mãe que perdeu a filha. E o legal é isso também, eu não lembro da história, né? Enfim, encontrei essa mãe que viu a filha ser comida pelos zumbis e tava ali presa dentro da loja de joias. Eu fui salvar ela e ela tava com a perna machucada, né? Então ela ia me seguindo devagarzinho assim. Então eu tinha que carregar ela e levar ela até o lugar seguro. Só que o mapa desse jogo... Você tá num shopping, né? Como eu falei, que é muito divertido. Mas o mapa, ele é muito fechado, né? Então às vezes pra você chegar, tipo, na zona de safe, você precisa dar a volta no shopping inteiro. Porque aquela porta em específico que leva pra aquele lugar, ela tá fechada, né? E aí conforme você avança na campanha, essas portas vão abrindo, o cenário vai mudando. Tem até uma pegadinha meio Metroidvania, sabe? Que você fica meio que girando no mapa até você encontrar novos atalhos, novas formas e tal, né? Então eu, por exemplo, não achei o cartão da saída de emergência. Então eu tinha que dar a volta inteira pelo shopping pra levar ela até a área segura. No meio do shopping, e é isso que também é muito legal, tem uns caras... Nossa, eu sempre odiei esse chefe, inclusive. Ele é fácil de matar, mas ele é chato. São três caras que eles estão, tipo, num jeep de guerra. E eles estão zoando, matando a galera ali. Tipo assim, sabe aquele caos de apocalipse zumbi, né? E esses caras são, tipo, uns malucos que estão aproveitando esse caos pra fazer uma zoeira. E esses caras estavam lá, não tinha liberado eles ainda. E quando eu falei, porra, que merda, né? Eu tenho que passar por esse cara aqui carregando essa mulher. Mas tudo bem, mano. Eu já tava carregando essa mulher há, tipo, meia hora procurando... Juro pra vocês, deu 26 minutos. Eu tenho filmado, né? Então eu sei. E eu já procurei todos os caminhos. Eu matei um monte de zumbi no caminho, mano. Eu largava ela, matava zumbi, voltava, carregava ela. Aquele caos. Mano, eu fiquei muito tempo carregando essa mulher pra um lado e pro outro. Aí eu cheguei por esses caras e falei, mano, eu acho que eu consigo escapar deles. E de fato, eu consegui escapar pelo quintal inteiro, mano. Quando eu cheguei na porta de saída, os filhos da mãe me atropelaram. Aí ela caiu. Aí eu levantei, tentei bater, eles me atropelaram de novo. Eu levantei e falei, mano, agora é isso. É minha chance. Se eles deram a ré, a porta tá ali, a mulher tá ali. Vou só matar esses zumbis e já era. Peguei um halter, 30 quilos em uma mão. Dei numa zumbizada. Só que aí eu não me liguei. Ela tava no meio dos zumbis. E aí eu dei uma halterzada de 30 quilos no meio da mulher. Na cabeça dela. E ela, obviamente, morreu one hit, né? Que é um problema. Tá cuspindo. Vou contar essa história aqui. Cuspindo no meu microfone. Mano, matei a mulher, velho. Olha que raiva, mano. E aí, enfim, esse é o tipo de história que acontece, sabe? Porque eu decidi salvar ela. E o jogo, ele tem um negócio que você... Como você vai rejogar muito, né? Ele tem uma pegada muito arcade, sabe? Então, tipo, ele só é divertido. Se você quiser, eu poderia, por exemplo, deixar... Colocar essa mulher numa situação meio complicada ali pra tirar uma foto dela. Uma foto dramática dela sobrevivendo no meio dos zumbis, sabe? Então, de novo, ele é um parquinho pra você brincar com muitas ferramentas. Seja você andar de skate pelo shopping. Você matar zumbi com um cortador de grama. Tem uma katana que não é muito difícil de achar que mata os zumbis também fácil. E ele não é um jogo que se preocupa em balancear. Ele não é um jogo que se preocupa com... Eu gosto de detalhes em jogos, né? Todo mundo gosta desses detalhes, do desafio. Não, mano. Ele é um jogo que o foco dele é te divertir. E ele diverte com muita simplicidade, com muita competência, tanto na parte artística, quanto na parte de jogabilidade. E a sua experiência é só muito legal. Eu espero de verdade que a Capcom tenha bastante carinho com esse jogo depois do lançamento dele. porque tem muita coisa pra explorar, eu acho, dessa mecânica simples, mais gostosinha do Dead Rising. Eu acho que, de novo, ele volta muito bem. É um jogo muito bom pra ser remasterizado porque ele já era um jogo muito bom na época, mas ele tava um pouquinho defasado visualmente, né? Em desempenho e tudo isso. E essas pequenas mudanças que eles fizeram já são suficientes pra fazer que esse jogo fique tão bom quanto os mais recentes Dead Rising, né? E apesar de ele não ter as mecânicas mais complexas que os Dead Rising mais recentes têm, ele tem um charme muito próprio, tá ligado? Ele tem um humor muito próprio, ele lida com a parada de um jeito muito divertido, né? Enfim, como eu falei, eu tinha... Ah, uma das principais mecânicas também, e da rejogabilidade, né? Pra caso você não conheça o jogo, é porque eu podia jogar o modo 72 horas, né? Que a gente passa três dias no shopping investigando tudo o que tá acontecendo. E pra isso você tem que acompanhar a hora pelo seu relógio, né? Então muita coisa do jogo é baseada no tempo do mundo ali, né? Então você aperta o relógio, você vê se você tá no dia 1, 2 e 3 e você vê o horário que você tá ali no shopping. Eu não lembro exatamente o final, eu sei que muita coisa virava ali no final do jogo. Eu zerei ele no lançamento dele, então obviamente que eu não vou lembrar. Isso é muito bom também, né? Porque eu acho que deu o prazo pra gente rejogar esse jogo. Mas você tem que sempre ficar de olho no seu relógio, porque, mano, se é à noite, os zumbis mudam de postura, alguns casos, você tem tipo horário pra terminar, você marca encontro com as pessoas, ó, a gente se encontra amanhã, duas horas da tarde na loja de roupas, sabe? Então você encontra aquilo ali e você vai investigando esses vários casos que vão se desenvolvendo nesses três dias que você tá no shopping, né? Então, o legal dele é isso. A sua rejogabilidade é muito alta no sentido de você pode voltar e fazer coisas que você não tinha feito da primeira vez que você jogou, você pode voltar e focar num caso que você não conseguiu finalizar, e focar em salvar uma pessoa, em focar em entender as histórias dos personagens, que, de novo, por mais que eles sejam muito enfadonhos, sabe? Muito engraçados, eles, de fato, têm uma profundidade, uma história, um passado, um relacionamento com os outros personagens. Então, essa rejogabilidade, com essa mecânica de tempo, tudo, cara, é muito legal pensar o quão ousado que esse jogo foi na época em que ele foi lançado por si só, né? E aí agora que ele vem otimizado, mano, várias melhorias de vida, uma engine muito foda, assim, mano, jogaço, tá? Se você não jogou o Dead Rising, espera agora, né, pra jogar a versão, essa versão remasterizada do jogo, que vale a pena esperar, realmente. E se você jogou, você gosta, se você tem uma memória afetiva, uma coisa que eu posso falar é que conforme eu ia jogando ele, eu só ia sentindo aquela sensação gostosa de nostalgia, sabe? Aquela sensação de, pô, tô jogando um jogo que eu sempre gostei, sabe aquela sensação? É essa sensação que fica quando você tá jogando o Dead Rising Deluxe Remastered. É de nostalgia, de capricho, de bom trabalho e de empenho colocado em um jogo que merecia esse carinho, tá? Ele merecia realmente esse carinho. Eu, mano, vou jogar e rejogar muito porque ele é muito gostoso, sabe? Tipo, ele é um negócio que você não cansa de jogar porque você fica ali tranquilão, se você quiser colocar uma música enquanto você joga. Ele é um jogo, tipo, good vibe pra caramba, sabe? Tipo, as conquistas vão aparecendo ali conforme você vai jogando, vai dando aquela satisfação. Enfim, joguei a versão de PC, tá bom? Não sei como é que ele vai estar nos consoles, né? Mas a gente conhece essa R-Engine, né? Que essa é a engine da Capcom. Ela é muito boa, então não tem muito erro. Enfim, eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que ele vai com certeza agradar a galera que jogou o clássico, mas talvez ele consiga, assim, novos jogadores, pessoas que... A galera mais nova que não jogou o jogo no seu lançamento, que não teve a oportunidade. Agora é uma excelente hora pra você jogar esse jogo. Fico muito feliz com esse movimento da Capcom, ao mesmo tempo que lança novos jogos, que nem recentemente foi lá o Kunitsugami, né? Então a Capcom, ela tá, tipo, mano, colocando jogo no mercado. E jogo bom, sabe? Não é qualquer coisa. Ela tá pegando jogos antigos e colocando eles numa engine atual. Ela tá, mano, trabalhando de todos lados. O Street Fighter tá sendo mantido com, mano, uma qualidade absurda. Então eu acho que a Capcom, ela tá numa fase muito boa, sabe? E é um momento da gente aproveitar grandes jogos, que nem o Dead Rising Deluxe Remastered, que é um jogo que eu espero poder trazer muito conteúdo, né? Obviamente que eu não posso fazer gameplay. Eles estão super preocupados com bugs e coisas assim. Eu não vi nada muito fora do que já tinha no jogo. Então os NPCs meio bugados, mas, cara, isso definitivamente não é um problema nesse jogo, tá? Mas, enfim, a Capcom veio numa fase muito boa. Eu queria agradecer essa oportunidade de ter jogado esse jogo em antecipado. Como eu falei, eu tinha acesso ao primeiro dia livre, né? E eu tenho que, obviamente, parar. Por isso que eu tô usando a minha agência especialmente do começo da gameplay, pra não dar nenhum estúpido de spoiler ou estragar alguma coisa. Não sei se eles afinaram alguma coisa na história mais pra frente, enfim. Mas sei que o que eu joguei me lembrou um momento muito bom da minha vida e eu acho que vai estar num outro momento muito bom agora essa versão Deluxe Remastered. Fechou? Espero ter gostado. Ficou alguma dúvida? Eu não sei. É difícil falar de um jogo que já foi lançado há tanto tempo. Eu não sei o que todo mundo sabe porque todo mundo não sabe. Mas eu fiquei feliz em trazer esse vídeo de qualquer maneira. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ainda colocar uma variedade de imagens aí, né? Que nem eu falei. Tem a parte da história da mulher que eu achei que foi muito engraçado ontem o dia que eu tava contando aqui pra Giovana e mostrando as imagens e ela tava rachando o bico. Mas eu também vou tentar colocar bastante cena de eu usando várias armas, andando de skate, investigando. Eu tenho a possibilidade de rejogar isso aqui várias vezes, mas eu tenho algumas limitações na produção de conteúdo. Eu não posso sair produzindo conteúdo livremente, não posso abrir live e tudo mais. Até porque, de novo, é uma demo, um acesso antecipado que a gente teve. Mas em qualquer outra oportunidade de trazer mais conteúdo da Dead Rising Deluxe Remaster eu vou trazer porque eu sempre cubro Dead Rising aqui. E fazia tempo que eu não trazia, então tô feliz demais de poder trazer esse gameplay aí pra vocês. Fechou? Valeu, Capcom. Valeu, todo mundo que tá assistindo. Vocês são maravilhosos. Tamo junto. Um beijo, é nóis. Até a próxima e tchau.